Filhado, olha, tem piscina! Você? Não acredito. Bom dia! Fiquei sabendo de um lance, sobre aquele lance. Só deu pra preparar cachorro-quente pro jantar. Mas até quando vocês vão andar na ala? Só mais um pouquinho. Mas se ele me provocar, ele vai levar o troco, viu? Minha namorada me largou e eu tô meio carente, assim, enganado. Quero comer. O que é isso? Isso, por quê? Essa roupa? Que roupa é essa? É a roupa da Liberla do Campo. Aê! Quem que é o mané? Quem que é o garganta? Quem é que não é mais aquele, hein? Bernardo Oliveira é o cara. Enquanto o BBB 23 não começa, prepare o coração. Com Malhação e Identidade, no Globoplay. 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 Obrigado.